A gente pode pegar aqui, ó, no caso tem até uma extensãozinho pra você achar o fornecedor. Nessa aula aqui, tá, a gente vai abordar basicamente como você pode achar ali produtos, tá, pra você tá minerando e colocando ali na sua loja, tá, pra ter uma mineração de fato assertiva, produtos que realmente ali vão te trazer muitos resultados, fechou? Então fica ligado nesse vídeo, que eu vou mostrar o passo a passo da mineração que eu utilizo, tá, os meus mineradores utilizam, enfim, clica aqui também, tá, escaneia esse códigozinho aqui em cima, ou aqui em cima, não sei ao certo onde é que vai ficar, tá, pra você ter acesso ao grupo do Telegram, tá, lá a gente manda conteúdo todos os dias, tá, conteúdo de valor pra você que quer ter mais faturamento na empresa, tranquilo, na empresa de dropshipping, em infopredito, enfim, é, clica logo aqui, tá, escaneia aí, e bora ter mais resultados, fechou? Bora lá, pra minha tela aqui agora, tranquilo. Sem muita enrolação, tá, galera, meu processo de mineração é bem simples mesmo, tá, basicamente eu minero de duas formas, por exemplo aqui, eu pesquiso por algum produto que já foi validado anteriormente, tá, muita galera vendeu, então, por exemplo, você pode colocar aqui reparador de vidro, ou removedor de arranhões, aqui já tá até aqui, ó, removedor de arranhões, enfim, tá, e a gente vai lá e pesquisa aqui, por exemplo, tá, é, a palavra, tá, esses produtos no caso, e vai entrando aqui, uma por uma nas lojas, tá, viu, opa, entrando uma por uma, abrindo, boa, no caso, galera, o que eu gosto de fazer depois que eu já abri aqui, tá, se tiver esses tantos de abas aqui, tá, eu gosto de ir aqui, tranquilo, na URL do cara, apago aqui, todo o resto, apago aqui, até aqui, aqui você vai digitar collections, barra, ó, tranquilo, e fechou, show, 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 tá, e aqui você vai clicar aqui, tá, e ordenar por mais vendidos, fechou, só tirar, tirar isso daqui que tava incomodando, tranquilo, clicando aqui em mais vendidos, você vai ter uma ideia, tá, um panorama dos produtos que ele tá mais vendendo, tá, vou ver que ele jamais vendeu, tranquilo, então, é, aqui, nos mais vendidos dele, tá, eu gosto muito de prezar por olhar o seguinte, tranquilo, a qualidade das imagens, retrata uma pessoa utilizando de fato o produto, é, na cópia, a gente consegue ver uma, a galera utilizando, tem gif legal, tem imagem legal, enfim, a proposta da cópia é legal, show, beleza, se sim, tá, no caso, que é um bom produto também, é, as imagens são muito claras, imagens de qualidade, enfim, eu, é, coloco pra minha loja, tá, sem muito erro, coloco, testo, tranquilo, então, eu faço isso aqui com diversos produtos, posso ir abrindo aqui, tá, vou entrando, fechou, então, esse que seria o tipo de produto, tá, que é o minero, tranquilo, a gente pode pegar aqui, ó, é, no caso, tem até uma extensãozinha aqui pra você achar o fornecedor, quer ver? pesquisa na Aliexpress, Aliexpress por imagem, extensão, Aliexpress pesquisa por imagem, vou baixar ela aqui, tá, só na extensão, show, agora, quando a gente clica aqui na, na, na imagem do cara, tá, a gente vai achar aqui, fornecedores dentro da Aliexpress, tá, aqui, ó, deste produto, a gente pode importar tanto da Aliexpress, tá, pra puxar pra nossa loja, tá, eu não recomendo, tá, que você copie, vamos supor que você tenha achado legal aqui a copy deste cara, não copia, tá, ela inteira, fechou, você pode pegar aqui e exprimir uma ideia, tá, então, por exemplo, você pode entender aqui, que, é, essa proposta dele falar, que, sei lá, é uma escuta inteligente, que esse aqui é um rastreador inteligente, que capta e grava todo o ambiente, você pode colocar também na sua copy, tá, mas não é legal você copiar, aqui tudo, fechou, até mesmo pelo Google, tá, a questão de SEO, você não copiar, se você quer ter melhor ranqueamento, tá, dentro do Google Shopping, ou qualquer, enfim, dentro da rede do Google, tá, ter o melhor SEO, melhor, é, busca pelo seu produto, tranquilo? Não é interessante você copiar de forma alguma, toda a descrição, do cara, então, aqui você pode, por exemplo, trocar, exprimir outras ideias, colocar, mas, talvez, também, é, é, um nome diferente aqui no produto, enfim, justamente, pra você não copiar, exatamente, o cara, tranquilo? É, aqui também, é, eu vou entrando aqui, esses produtos, enfim, assim, a gente mineraria novos produtos, tá, olhando aqui, entendendo, é, imagens legais, então, que esse aqui é um puta de um produto legal, também, ó, a pessoa utilizando ele, produto muito bacana mesmo, todos os produtos aqui, são testáveis, fechou? Até esse short aqui, incrivelmente, tá, galera, a galera não acha que short, é, sei lá, enfim, camisa, sei lá, relógio, não vendem, mas vendem sim, fechou, vendem legal, tranquilo? é, eu, e aí, eu vou fazendo isso com todos os URLs, por exemplo, tá, então, aqui a gente poderia colocar, vamos ver se esse cara aqui dá, mas não vão ser todos que vão dar, tá, mas, por exemplo, você pode colocar aqui de novo, collections, barra, all, e aí, você vai ver todos os produtos do cara, tá, você pode filtrar aqui com mais vendidos, enfim, e aí, você vai ver os produtos mais vendidos, fechou? E aí, no caso, tá, aí, igual eu falei pra vocês, tá, ter imagem da pessoa utilizando o produto, enfim, ter uma copy legal, por exemplo, já, é um bom início pra você, tá testando o produto, tá, no caso aqui também, esse aqui é um produto muito legal, também de abrido de latas, enfim, eu não vou me prendendo a, a regras muito claras, tá, eu só, é, testo por produtos com boas imagens, com uma boa copy, enfim, é basicamente isso, e pra mim tudo é testável, fechou? Não tem essa, eu entro em tudo e vou testando tudo, tranquilo? É isso, vou entrar aqui em outra loja, por exemplo, vou vir aqui, tá, em barra collections, barra all, e vou ver os produtos dele, tranquilo? Então, por exemplo, isso aqui tem um produto legal, tá, a pessoa tá utilizando aqui, tem uma foto muito massa, tranquilo? É isso, fechou? Basicamente isso, é, já assim que eu minero hoje, fechou? vou entrando nas lojas também, navegando nelas, vendo produtos que sejam interessantes, tranquilo? Então, sei lá, esse coletor, essa coleta peitoral aqui, tem a imagem do gato utilizando, é, olha isso aqui, velho, esse aqui é um produto que eu testaria demais no, no, no Google, saca? Igual eu tava comentando aqui com vocês, tá, é, você ter produtos que nem esse, tá, que tem uma imagem, um gif muito legal, uma proposta muito boa até na cop, tá, esses são produtos que eu testaria, eu não me prendo a produto vencedor, né, que a galera fala de Facebook, enfim, justamente porque, tá, não é produto vencedor que vai te garantir resultado a longo prazo, consistência de todos os meses faturar, é, milhões de reais, não vai ser com produtos vencedores, tá, se você quer realmente ter consistência de todo mês do ano, você faturar pelo menos sete dígitos com sua loja online sem estoque, você tem que testar todo tipo de produto, tá, não ter essa regra de, é, sei lá, pronto, só vou testar o produto porque tem fato UAU, não, testa tudo que tem uma boa imagem, um bom gif, uma boa proposta, enfim, é, isso sim, é, são produtos que vão, de fato, mudar sua vida, mudar seu jogo dentro do Dropshipping, fechou? Foi nessa aula de hoje, tá, se você gostou, deixa um like, deixa um comentário também, tá, é, clica no botão de se inscrever, fechou? E também nós temos aqui, nosso grupo, um Telegram exclusivo ali, que a gente manda hacks e dicas todos os dias, fechou? Se escaneia aqui ou aqui, não sei onde tá o código ao certo, que lá você vai conseguir entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram, tá, gratuito, mas exclusivo pra galera que realmente quer ter resultados dentro do Dropshipping, fechou? Bora pra cima e é isso.